Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje vou falar aqui do lançamento da Glatten, que é a máscara de abacate Era a única que estava faltando dos três lançamentos, né? Eu trazer a resenha aqui pra vocês Muita gente acha que eu sou patrocinada pela Glatten, que eu sou garota propaganda da Glatten E não, como eu já estava com os três lançamentos, eu usei, eu testei E eu prometi lá naquele vídeo de tour que eu traria a resenha dessa máscara Eu traria a resenha de tudo que eu ainda não tivesse trazido aqui pro canal Então tá aqui mais uma resenha pra gente finalizar aí as resenhas dos lançamentos da Glatten Tá? Então eu vou falar tudo dessa máscara Máscara pra quem tá com cabelo no deserto do Saara Máscara pra quem tem cabelo seco nas pontas, oleoso na raiz Vou falar também um pouquinho aqui sobre máscara na raiz A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto também Vou falar todos os detalhes dessa máscara Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu likezinho pra eu saber Gosta de resenha? Não deixe de deixar seu likezinho Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar todas as novidades e me deixar feliz E agora vamos lá, vamos descobrir todos os benefícios dessa máscara E ó, essa máscara aqui é uma máscara de nutrição Tá? Ela tem um aminoácido, uma proteína aqui, mas já vou falar também sobre ela Tá? Ela é uma máscara levemente verdinha Loiras podem ficar tranquilas Ela não pigmenta o loiro Então ela é bem levezinha mesmo assim, esse verdinho aqui dela Ela tem uma textura bem firminha, ó Tá vendo? Ela não desce Olha, ela é bem firme mesmo, hein? O cheirinho dela, gente, lembra muito aquela máscara coquetel de frutas Aquela máscara antiguinha coquetel de frutas É um cheirinho de fruta, mas bem suave assim Bem gostosinho Que assim, na hora que eu cheirei essa máscara Porque eu tenho mania de abrir máscara e já cheirar Então na hora que eu cheirei essa máscara Já veio aquela nostalgia daquelas máscaras coquetel de frutas Aquelas que vêm com três cores Algumas com duas cores Muito assim, parecido mesmo Então é um cheirinho bem suave, bem gostoso Tá bem diferente daquela última máscara da Glatten Que eu resenhei, que era aquele cheiro de perfume assim Maravilhoso Essa daqui ela tem um cheirinho bem gostoso Só que mais suave Então pra quem que é essa máscara? Máscara de abacate da Glatten Foi desenvolvida e elaborada pra cabelos Que são ressecados na raiz E oleosos nas pontas Também é uma excelente opção Pra cabelos cacheados Ondulados e crespos Então quem tem cabelo liso Vai ser ótimo Pra quem tem cabelo cachado Vai ser ótimo Ondulado, crespo Ótima máscara também Pra todos os tipos de cabelo Que são ressecados, né? Que tem uma ponta ali mais ressecada Então aqui é feita com arginina Uma excelente proteína Pra manter os fios saudáveis e fortes E também com poderoso óleo de abacate Que ele é rico em gordura boa Pra fazer reposição de lipídios nos fios Além de possuir ácido palmítico e linoleco O que faz os cabelos ficarem macios, hidratados Cheios de vida e sedosidade Então assim, aqui ela tem o óleo de abacate Claro, né? A máscara, ela é de abacate Mas ela também tem essa proteína Que é a arginina Que é uma proteína muito boa Pra deixar o cabelo mais forte Prevenir também a quebra do cabelo Então é uma excelente proteína É uma máscara também liberada Não testada em animais, tá? E uma coisa que vocês sabem Que eu gosto bastante Eu observo muito nas máscaras É o pH dela Ela tem um pH bem baixinho De 3,5 Então um pH que sela ali as cutículas Não sendo necessário O uso de condicionador depois Tá? Vocês usam se vocês quiserem Vocês sabem que eu tenho o hábito, né? De usar condicionador Eu sempre falo aqui Que eu tenho esse hábito De usar condicionador Sempre depois da máscara Mas como essa máscara Eu tinha que pegar bem baixinho Então ali quis poupar meu tempo E não usei condicionador Usei só máscara mesmo Então a sugestão de uso aqui É você lavar o cabelo com shampoo Aplicar essa máscara Enluvar todo o cabelo E deixar agir de 3 a 10 minutos Eu sempre falo aqui pra vocês 3 minutos Pra se o seu cabelo tá ali Um pouquinho ressecado 10 minutos Se o seu cabelo tá lá Na secura do deserto Tá assim O deserto do Saara mesmo Deixa 10 minutinhos Que a nutrição Ela fica ali mais potente Não precisa deixar Mais do que 10 minutos Tá, gente? 10 minutos aqui Tempo máximo Não precisa deixar mais que isso Você já vai ter uma super nutrição Do seu cabelo Aqui tá falando que você enxágua Inclusive pode depois finalizar Com secador e prancha Bom, agora vamos falar aqui Essa máscara Ela é uma máscara Pra raiz oleosa Pontas secas Muita gente tem dúvidas Sobre usar ou não usar Máscara aqui na raiz E eu vou falar pra vocês O que eu sempre fiz E que faz muito sentido Eu vou explicar pra vocês A gente usa o shampoo Aqui na raiz Então a gente abre aqui As cutículas do cabelo A gente lava aqui com o shampoo E as vezes muita gente Começa passando máscara Mais ou menos Nessa altura aqui da orelha Então a gente Acaba passando a máscara Que aqui fica sem Usei máscara aqui também Nessa altura Digamos na raiz do cabelo Mas não exatamente na raiz Toda vez que eu tô aplicando Máscara assim No meu cabelo Eu começo enluvando aqui Nas pontas E depois eu passo Assim um pouquinho Aqui também Na raiz Tá? Aqui em cima Aqui O que eu não faço De jeito nenhum É ficar esfregando Máscara no couro cabeludo A menos que seja Uma máscara ali Que por exemplo Tem ação esfoliante Que seja pra poder Aplicar no couro cabeludo Né? Então aí sim Aí eu massageio O couro cabeludo Caso contrário Eu aplico as máscaras Até onde aqui Porque eu usei shampoo Então vou fechar A cutícula do cabelo Então eu uso máscara Em todo o meu cabelo Todo Inclusive aqui na raiz Tenho ótimo crescimento Nunca tive problema Com crescimento Não tenho caspa Não tenho seborréia Não tenho nada Que prejudique ali Meu couro cabeludo Como eu falei pra vocês Eu foco primeiro No comprimento e pontas O que sobrou na minha mão Passo aqui na raiz Não esfrego Máscara na raiz Então realmente Você vai obstruir aqui O couro cabeludo Né? Os folículos Então não precisa Não ter necessidade De massagear a máscara No couro cabeludo Eu só passo aqui Superficialmente Na raiz Pra que Onde eu passei o shampoo Também receba O tratamento da máscara Acho que deu pra ficar claro Né gente? Vamos agora falar De resultado Que é a parte Que eu mais gosto Bom gente O meu cabelo Vocês já conhecem Né? O meu tipo de cabelo É o cabelo grosso Seco É poroso É o deserto Saara Essa máscara aqui Principalmente Por ser de nutrição Que é uma das etapas Que o meu cabelo Mais gosta Eu senti o meu cabelo Muito nutrido Tá? Bem alinhado A nutrição Ela traz bastante Pro meu cabelo Esse alinhamento Acho que principalmente Por ele ser seco Então a nutrição Ela ajuda A deixar meu cabelo Ali mais alinhado É menos ressecado Gente Foi assim Muito boa Pro ressecado Do meu cabelo O ressecamento Do meu cabelo Eu achei assim Ela bem poderosa Mesmo Pra aquele cabelo Bem seco Bem ressecado Então ela cumpriu Muito bem Esse papel aí De melhorar ali O ressecamento Do cabelo Uma excelente máscara Ali pro ressecamento E muito mais macia Também você passa a mão Assim você sente Quando o cabelo Não tá mais Com aquela porosidade Eu tenho uma certa Porosidade no meu cabelo Por causa das luzes E por ele ser seco também Cabelos mais fortes Eu sempre falo Que a gente vai vendo Fortalecimento Conforme a gente vai usando Não dá pra falar Só gente Meu cabelo tá inquebrável Agora Mas eu vou notar Realmente Ele com o tempo Quando eu passo a mão Assim Eu não vejo Nenhum pedacinho De fio Na minha roupa Sei que quando meu cabelo Tá fraco Isso vai acontecer Mas olha Tô passando aqui a mão E não tem nadinha De fio de cabelo Aqui na minha roupa Então sim Essa máscara ajuda A fortalecer o cabelo É claro que esse fortalecimento Vem cada vez mais Quanto mais você usa Mais você vai sentir Resultado Em questão de fortalecimento Quem já é frequente Aqui no canal Já sabe Que eu tenho Cupom de desconto Lá na Glatten Então se vocês Querem adquirir essa Querem adquirir o acidificante Ou aquela máscara de mel Que eu falei Na semana passada Ou qualquer outro Produto da Glatten Tem cuponzinho De desconto Lá pra vocês Que é o Vivi10 Então só lá no site oficial Da Glatten Vocês tem um descontinho aí Caso vocês queiram comprar Produtinhos da Glatten Eu não sou dona da Glatten Não sou sócia da Glatten Nem sou patrocinada Pela Glatten Ela não me dá dinheiro Pra ficar gravando Pra ficar gravando vídeo Pra vocês Mas enfim Gente Eu precisava terminar As resenhas aqui Dos produtos Dos últimos lançamentos Então eu espero Que vocês tenham gostado Então deixa seu likezinho Se gostaram Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades Me deixar feliz Não esquece de me seguir Lá no Insta também Eu dou dicas de cabelo Por lá também Mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau